Ai, 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 ai E uma sua menina mais linda Comemorar-te, comecei a falar Minha mãe, moça, moça Mas se você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, delícia, delícia Mas se você me mata Mas se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, delícia Eu ficava na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Comemorar-te, comecei a falar Minha mãe, moça, moça Mas se você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, delícia, delícia Mas se você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, delícia Mas se você me mata Eu ficava na balada Eu fico na balada Eu fico na balada É o que eu sou você Eu fico na balada Mas se você me mata Mas se você me mata Mas se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, delícia, delícia Mas se você me mata Ai, se eu te quero, ai, ai, se eu te quero